Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, rápida, pra você fazer e vender, utilizando o molde da apostila, laços de luxo. Cortei aí no papelão e agora eu vou transferir para o EVA. Se você puder, dê preferência aí pra um lápis, tá? Pra não ficar aquela marca ali de caneta. Fiz assim pra facilitar a visualização no vídeo. E aí, é só remover as partes aí com uma tesoura pequena, tá? Os excessos. Nessa parte central, parece que é difícil, mas como você pode observar, é super tranquilo, tá? É só ter um pouquinho de paciência. E aí, no passo seguinte, eu vou utilizar a cola de silicone da Taquibond. Vou aplicar aí em toda a parte, né? No avesso aí do EVA e colar no feltro. O objetivo aí é dar um acabamento nesse EVA, deixar a peça mais bonita. E também, eu vou aproveitar esse detalhe aí no meio, tá? Eu não vou remover o feltro na parte central. Agora, eu selo com fogo, que é pra ficar mais bonito. Utilizando aí uma tiara que já está encapada com fita. E colei o strass, tá? Com a T6000 da Taquibond. E já tem vídeo também, vou deixar na playlist lá no YouTube, tá? Coloca aí o laço na lateral, até mais ou menos o meio da tiara, tá? Não pode colocar muito embaixo ali, não. Cola bem com a cola quente da Taquibond. E cuidado aí pra não ficar nenhuma rebarba de cola, né? Deixa sempre o acabamento aí impecável. Essa fita é com um centímetro de largura. E eu vou fazer várias voltinhas pra ficar bem firme, tá? Vou remover o excesso, selar e colar. Eu vou deixar a lista de materiais no final do vídeo. Aí é só você dar um print, tá? Essa é a famosa flor boleada. Fácil de fazer, já tem vídeo também. Tá na playlist lá no YouTube, tá? E aí eu colo com a cola quente, firmo bem, pra não soltar. Aí no passo seguinte, agora é só você clicar no link que está na descrição do vídeo, no comentário, pra você adquirir a apostila, tá? Essa apostila custa apenas R$12,00. Você pode comprar através do site da Hotmart, super seguro, tá? Recebe aí por e-mail e você vai poder fazer infinitos modelos aí de laços. Fazer e vender muito! Deixa o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Em breve vou trazer mais ideias com os moldes das apostilas. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!